Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, AtaDiesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Ibao Aulinha Pet, quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde galera sertaneja, enquanto uns tomam Guaraná, outros estão bebendo cerveja. A partir de agora no SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil, a TV que tem torcida e você faz parte dessa festa. A partir de agora o programa mais animal do planeta, 8 segundos é o limite. Hoje vamos com a superação da Bawau, trazendo ele. O biólogo internacional Richard Rasmussen esteve marcando presença na Equilíbrio Pet em Birigui. Esteve marcando presença no Mercado Rondon. Tem uma super entrevista, uma grande prefeita, a cena de Clementina. É o festão de Clementina galera, todo mundo convidado. Termina hoje, tem o Kiki Presidente e muito mais só aqui galera. Então ó, abrem-se as porteiras, começa o espetáculo. Em nome é claro da Top Eventos Decorações, decorando seus camarotes, rodeios, aniversários, casamentos. É a Top Eventos galera, essa é a number one do Brasil. Eu quero falar, uma loja que é recém-nascida ainda né, um projeto, um processo embrionário que acabou na cena e já com tanto sucesso. E hoje, em menos de 40 dias, de uma loja aberta, recebendo uma das maiores estrelas, não só do Brasil, mas do mundo, que é o Richard Rasmussen em nome da Bawau. Sim, Vaguinha, isso aí vem de belas parcerias que a gente tem, o nosso amigo Jair, Jair Ribeiro. A gente faz esses eventos aí, para ver se a gente consegue atrair o público, mudar o sistema de logística hoje na cidade. A gente está implantando esse sistema aí na loja, para ver o que acontece. Com a ajuda de vocês, sendo do SBT, muito obrigado. E é isso aí, Vaguinha. E essa mega, super parceria com a Bawau, que em menos de 40 dias dá um presente desse, não só para aquele Brupete, mas para a Birigui e toda a região, que é esse grande astro, esse grande biólogo não só do Brasil, mas do mundo, que é o Richard Rasmussen. Na verdade é uma honra receber ele aqui né, porque todo mundo sabe da história dele, como que ele gosta de animais. E poder trazer ele para a loja, é um crescimento não só para a Birigui, como para a nossa equipe também. E a marca Bawau proporcionar isso para a gente é espetacular. Hoje a Bawau é a maior marca pet do mercado, em nível de itens. Hoje a gente consegue atender o cliente de A a Z. Qualquer cliente que quiser montar um pet completo, a Bawau está à disposição. E esse evento que a gente está fazendo com o Richard aqui hoje, conseguimos fazer em qualquer cliente que conseguir puxar os produtos da Bawau. Então a Bawau hoje está disposta a fazer o que deve, e é para o cliente, o consumidor final, ter produtos com qualidade. Estou amando a nova loja, são muito atenciosos, gostei muito daqui, são amores. E a Bawau também, o meu cachorro principalmente. Amor, come, se dá tudo ele come. Nota 100. O Luizinho e o Bruno estão de parabéns pela loja, a loja é muito bonita, uma loja completa. E com certeza o Richard vai trazer novidades aqui para a Birigui e toda a região. E vai contribuir para esse mundo pet, que só cresce né. Só parabenizar mesmo o Luizinho e o Bruno, tanto pela iniciativa da loja, que ficou perfeita, a loja agradável, bonita e bem diversificada de produtos. E também da iniciativa de trazer o Richard para a cidade, que é um incentivo a mais para todo mundo, é um negócio diferente. Você não para né, Brasil e o mundo inteiro. Mas recebeu hoje o carinho aqui de Birigui, dos biriguenenses, em nome daquele buffet, o que você está achando de todo esse carinho do povo biriguenense? Não, muito bacana. Eu cheguei ontem, eu fui para Alaska, depois fui para Manaus, foram quase dois meses e meio e vim agora de Galápagos, ontem. Antes de ontem eu estava em Galápagos e hoje eu estou em Birigui, você vê como as coisas são né. E aqui está quente para dedéu. Estava em outro país. Estava em outro país, aí vim para cá direto né. Mas é isso cara, eu rodo demais, uma satisfação estar aqui, um carinho ter recebido. A Bauau proporciona esse tipo de coisa, que é levar o Richard em contato com o público. Então é uma coisa muito boa para mim inclusive, porque eu tenho a possibilidade de estar em contato direto com, como você falou né. Um dia está lá, outro dia aqui, agora eu estou em Birigui. Isso é pela Bauau. Tem muita galera que gosta de barulho, outros na sua vida estão cheios de entulho, mete o pé em tudo através do nosso Senhor Jesus Cristo meu irmão. Quem acabou de me ligar, estou até com o telefone na mão, nosso grande amigo empresário Alexandre Costa. Esse todo mundo gosta, porque vem aí galera, 50 anos de festa do Peu de Boiadeiro, de novo Horizonte. Olha a grade galera, de 24 a 28 de outubro, vem lá eles, meus amigos Ricardo Mota e Piovani, Fernandes e Juan. Também vem eles, é claro, Zé Neto e Cristiano, dia 25, dia 26, Simone e Simária, dia 27, Gustavo Lima e dia 28, no sábado, eles, Bruno e Barreto. Em nome da Águia, licitações, o grande empresário Alexandre Costa, está aqui o telefone para informações. É, gente, é uma das maiores festas do estado de São Paulo. É, novo Horizonte, cobertura minha do Wagner, animal SBT interior e muito mais. E é claro, gente, agora é hora de almoço, Bino, está todo mundo lá almoçando na nova churrascaria Tchê. Fala no meu amigo Valseiro, teu irmão, toda a família, essa é a melhor, melhor carne, o melhor rodízio, o melhor cardápio. Postera, atendendo você empresas corporativas, é a nova churrascaria Tchê, de prudente para toda a nossa região. Vou levar aqui para o Bussarabino, fala para mim, vamos levar ele, o grande empresário Jair da Bauau. A Bauau vem vendendo ração para tudo quanto é lugar. Está aí a super matéria com o Richard Rasmussen, devido lá na Equilíbrio Pet, pensa na loja que está esticando, crescendo igual chiclete. Ei, Equilíbrio Pet. O Bino está assim, com a Azaraca, dando risada, que vergonha. Ele, nosso amigo Bruno, parabéns a todos que ali compareceram, viu? Foi um sucesso, Equilíbrio Pet, vendendo o Bauau para tudo quanto é lado, também no supermercado de Rondon. Eita, Bauau, matando a pau! E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados, para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso, que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho, animais. Eita lasqueira, você no mundo tem que ser firme e feita, arueira, galera. Se tiver aí, ó, briga com a mulher, briga com o esposo, briga com os filhos, conta atrasada. As coisas que o capeta fica infernizando na sua vida, vocês pegam um porrete desse assim, ó. Dá bem no pé do dente, o que eu quero ver, viu? Povo vagabundo, galera. Estamos de volta. Oito segundos é o limite. Quero aqui agradecer a grande empresária Andressa, meu amigo Marco, Churrascaria Sabor Brasileiro, também lá, Solve Life, corretora de seguros pela WAA, promoções artísticas. Obrigado por acreditar nesse sonho. Preparem-se, galera. Senhores prefeitos e prefeitas, você organizador de evento, comissões organizadoras da festa do peão de boiadeiro, porque um dos mais idôneos, corretos e honestos escritórios artísticos do Brasil está nascendo aqui no coração da minha cidade, Araçatuba. Aguardem, galera. Falando em rodeio, quero aqui convidar todos, vem aí o Mega Weeper Rodeio de... da querida Lourdes, a prefeita Gisele. Quero cumprimentar os grandes empresários, o Cabral, o André do Vive Leventi, uma das melhores festas do peão, já confirmados eles. Meus amigos, Carreira e Gabataz, Vitor e Léo e Lourdes, isso mesmo, Pedro Henrique e Rafael, e muito mais até Paulo Maia vai estar lá. Preparem-se, galera. E eu quero levar quem? O grande empresário é Demir, da Ata Diesel. Esse homem é uma fera, homem que mais vende óleo diesel em toda a nossa região. No Brasil, são mais de 20 anos respeitando o meio ambiente. Selo ISO 9001. Você da área rural, você que tem usina de alco e açúcar, você que tem empresas pequenas, médias e grandes, instala o tanque aí e vá lá levar o caminhão tanque, vai colocar o melhor combustível para abastecer o seu caminhão, abastecer o seu motor a diesel. Geradores é a Ata Diesel. Conjunto com a Patrota, a Laís Hilda, a Letinha, a Ana Laura, gente, são vários vendedores espalhados pelo Brasil, vários conjuntos bitremes de caminhões, de carretas, levando o melhor óleo diesel. Lembrando que a Ata Diesel trabalha com as melhores marcas de óleo diesel do planeta do mundo. E ali, anexo, a grande empresa da Ata Diesel, ali em Alaçatuba, verano, né, paralelo à rodovia, de frente à churrascaria, vocês encontram, vocês de Alaçatuba e toda a nossa região de Rio Preto, Presidente Prudente, viu, gente? Óleo, filtros e lubrificantes para o seu motor a diesel e motor flex nacionais e importados, não tem preço igual, gente, a qualidade é mundial. É a Ata Diesel comercializando o melhor óleo diesel, filtros, óleo e lubrificantes. Então, galera, Vamos galopar, vamos cavaldar e dar continuidade no programa mais anime do Brasil. Prefeito, começar já falando diretamente da festa do peão, de onde veio a inspiração fazer essa grande festa, já que Clementina há um bom tempo vem meio parado com as festas, mas esse ano, prefeito, não, eu vou fazer a festa, me detalhe, quatro dias de portões abertos. Ó, a nossa festa de peão é uma tradição, vem desde que a gente fazia lá no campo de futebol, há muitos e muitos anos atrás. E essa festa foi, cada dia, melhorando. Teve uma época difícil, mas a festa nunca deixou de ser realizada. E esse ano, nós temos, Vaguinho, parceiros, agradeço ao Chinelo, que é o nosso maior patrocinador, muito obrigada, Chinelo, a todo o comércio de Clementina, que colaborou, aos todos os colaboradores nossos, que também ajudam nessa festa. Então, a qualidade dessa festa esse ano, ao empenho nosso, da Prefeitura Municipal, dos funcionários e dos patrocinadores. E é uma festa que a gente tem o prazer, eu tenho uma filha aqui com 22 anos, desde os seis anos de idade, ela entrava com Nossa Senhora Aparecida, lá no recinto, no dia do rodeio. Então, é algo que nós gostamos e é tradicional em nosso município, Vaguinho. E o quilo de alimento não perecível, na quarta e no sábado, vai em prol ao fundo social, ajudar as pessoas que estão desempregadas, ajudar a réu, e tem bastante, e a gente não custa nada a ninguém, é algo assim, que se você não quiser levar, você fala, ah, de repente o jovem não quer levar, nós vamos ter lá uma pessoa que estará vendendo o alimento. Você escolhe o alimento que você quer, para você não precisar levar da sua casa, e já ajuda, e é baratinho. Então, eu falo que, se cada um colaborar um pouco, nós temos sempre uma cidade melhor, como nós temos agora. A Prefeitura da Senhora convida todos vocês, Clementinense e toda a região, pode ter certeza, vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem a avó, vem a criança, vem o adolescente, vem o universitário, vem a todos vocês, porque essa prefeita, vai estar de braços abertos, recebendo cariosamente, você, de Clementina, e toda a região, porque aqui, galera. Paguinho, também, eu não posso deixar de agradecer, o nosso presidente do rodeio, o Kiki, e a essa comissão, que está colaborando, e também a nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Só para terminar com a pergunta aqui, com a prefeita, aliás, os espectadores, todo mundo veio a nós gravar aqui, vamos falar, prefeito, o que é mais fácil, seja bem sincero agora, olha que pergunta fácil, tocar uma cidade, ou, tipo assim, aguentar os bastidores da festa do Piauí? Ah, é difícil essa escolha, dá trabalho, não. nosso grande amigo Kiki, que está ao comando, à frente dessa grande, maravilhosa festa, e o Kiki, hoje, nesse sabadão, último dia, grande semifinal e final do rodeio, e vem também, Pedro Henrique, Rafael à noite, e detalhe também, né, Kiki, contar com o apoio de todo mundo, aproveitar a vontade para você, agradecer as pessoas, e hoje, fechando com chave de ouro, né? Com certeza, Vaguinho, desde já, agradecer aí a todos, pela, um dia especial. Desde quarta-feira, o chão estralando. Desde quarta-feira, o couro vem comendo aí, graças a Deus, a casa cheia, e hoje, sábado aí, pode ter certeza, que hoje vai ser de arrebentar também, ter uma final aí, uma disputa final, que eu falo, vai ser show de bola, com um grande boiado aí, do Paulo Emílio, o 8L, do Delius, vai ser legal, e conta com a presença de vocês aí, das cidades vizinhas, desde já. Um mega show também, né? Com o Pedro Henrique e Rafael. É, um show zaça aí também, Vaguinho. E agradecer também, ó, a comissão, que trabalhou com nós aí, para acontecer, os patrocinadores, o chinelo, para esse show, carreira capatazes, foi show de bola, você viu que rebentou a boca do balão aí, a prefeita, também, pelas câmaras, a câmara de vereadores, e todos os patrocinadores, que colaboraram com a nossa festa, para acontecer, essa estrutura, que você viu aí, e já vamos fazer o convite, para o ano que vem, em 2018, já vamos com coisa mais, graças a Deus, aí que já temos uma boa aceitação aí, dos patrocinadores, e acredito que vai ser legal. Bom, gente, então é o seguinte, grande ser humano, grande figura, o Kiki, a gente veio aqui, respeitosamente, junto da prefeita aqui, reforçando o convite, que hoje, a partir das 21 horas, uma das melhores finais de rodeio, de todo o estado de São Paulo, e depois um mega show, com essa dupla extraordinária, Pedro Henrique e Rafael, vocês vão ter um camarote, uma praça de alimentação maravilhosa, lembrando que hoje, por favor gente, traga um quilo de alimento não perecível, vamos ajudar as pessoas, que literalmente, estão passando fome, estão precisando da sua, da minha, da nossa ajuda. Então, diretamente aqui de Clementina, é hoje o convite galera, grande final, todos, são nossos convidados. Galera, todo mundo aí, hoje a grande final do rodeio de Clementina, um mega show com Pedro Henrique e Rafael, tá lá o camarote do Chinela, prefeitona Célia, o grande empresário, Jair Ribeiro da Baua, homem mais charoso, do empresariado do Brasil, meu amigo Lucas do Vale, o coronel Marri, todo mundo convidado, é hoje a grande final de Clementina, quero convidar aqui, dia 21 agora, 21 de outubro, lá em Jales, numa mega estância, um dos maiores leilões, do Degado Senepal do Brasil, cumprimentar o grande pecuarista, empresário, o senhor Sebastião, convidando os grandes e maiores pecuaristas, de todo o nosso Brasil, inclusive o grande empresário Chinelo, vai estar lá também, quero mandar um grande abraço, amigo Gilson Martinez, o filhão Bruno, porque vem aí, o sonho animal number two, preparem-se, em nome da botina, meu amigo Bino, são mais de 60 anos de tradição, comercializando gente, tudo da indústria, você que gosta de fazer aquele pão caseiro, com cilindro gente, cilindro elétrico, cilindro manual, extrator de suco, que é o espremedor de suco de laranja, suco de limão, você que gosta de ralar mandioca, ralar queijo, moedor de café gente, você que gosta de fazer aquela garapa na sua casa, vocês não tem noção, o que que oferece o portfólio, dessa empresa maravilhosa, The Bilac, sob o comando do seu Oscar, o seu Osmar, o meu grande amigo Fernando, o prefeito de Bilac, Vitor Bottini, toda a família Bottini, são 60 anos, grupo Bottimetal, vendendo por todo o nosso Brasil, entre aí no site, entre no Facebook, e acesse tanto aí você e da sua família na sua casa, também para o comércio, serra para carne, açougues, tudo gente, é a Bottini, Bottimetal, vamos embora, enquanto você vai tomando um cafezinho quente, uma água mineral geladinha, vamos embora para o rápido intervalo, até o acabado, é aqui ó, no SBT interior, que a gente volta, já já, Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e pau aulinha pet, quem é amigo, cuida sim, A força, a coragem, a determinação, Ultimate Fighter Blues, Ultimate Fighter Blues, o novo lançamento Sumetown, localizado no centro de Arasatuba, O Arasatuba Plaza Hotel, oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi, e estacionamento gratuitos, suítes modernas, com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais, e um buffet de café da manhã, que irá surpreendê-lo, Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba, hospede-se conosco, Vaguinho Animal, Amante não tem hora, amante não tem hora para chegar, é ela, Rainha da Sofrença, Marira Mendonça, meus amigos, com a cadeira de aço, e muito mais, Zé Neto e Cristiano, dia 29 agora, no Alto dos Sovários, em Birigui, em nome do grande empresário, o Favão da Prates e Prates, vocês são os nossos convidados, quem vai vir também, meu amigo, ele, é claro, o grande gerente, Alê Ilson do Plaza Hotel, junto com a Daniela, e toda a família do Plaza Hotel, o melhor hotel de Arasatuba e toda a nossa região, no coração, no centro de Arasatuba, na rua General Glicero, vocês estão vendo na propaganda, a gente oferece os melhores quartos, o melhor restaurante, a melhor academia, o melhor bar aberto, happy hour todos os dias, piscina, hidromassagem, e muito mais, suítes com banheiras e muito mais, o melhor preço em diária, reuniões corporativas da sua empresa, você quer fazer uma super reunião, está lá, duas salas maravilhosas, com telões, um áudio maravilhoso, é o Plaza Hotel, ligue gente, faixa que os preços e a qualidade, que só o Plaza Hotel oferece, para vocês, Alê Ilson do Plaza, e toda a nossa região, meu amigo Pino, junto com o The Best, simbora galera, oito segundos, é o limite. Gente, o nome da Baó, aqui é a Satuba, um dos maiores supermercados, do estado de São Paulo e do Brasil, o supermercado Rondon, a família Rondon recebendo, essa fera, esse grande biólogo, que é o Richard Rasmussen, você viu o cara a Satuba inteira, veio para ativar aqui, no supermercado Rondon, né? Essa parceria com a Baó é bacana, porque a gente acaba tendo contato direto, com o público, que nos assiste, que acha que o Richard, mora no meio da floresta, né? Verdade, na verdade mora, maior do tempo do tempo, eu estou na floresta, mas é bom, essa possibilidade, a Baó acaba fazendo, esse acordo com, os atacadistas, e o autosserviço, de trazer os mercados, o supermercado, de trazer o Richard, para eventos como esse. E o que falar também, dessa parceria com a Baó, que hoje é uma ração para cachorro, gato, mercado pet, mais se destaca no Brasil, mas o que falar de parcerias como essa, em nome da Baó, trazendo hoje, essa figura aí, o Richard Rasmussen? Essa parceria, agrega muita coisa, a gente tenta trazer, sempre um diferencial, para a loja, e a gente trouxe uma variedade, de produtos da Baó, para a loja, principalmente porque, tem demanda para isso, os clientes têm pedido, então, essa parceria vem agregar, vamos dizer assim. Para curar a inflamação da garganta, tome olhos de sucupira, mas galera, roda, roda, faz com que a roda gira, não para não, viu gente, ó, puro, vamos para cima dessa crise, para cima de gente sem vergonha, esses políticos vagabundos, viu, infelizmente a maioria, está tudo contaminado, pela corrupção, vagabundagem, mas o ano que vem, tem eleição, viu gente, vamos votar direito, esses vagabundos, o deputado, o que ele fez pela sua cidade, pela sua região, os vereadores, prefeitos, bem que não é esse ano, mas enfim, ano que vem, governadores, principalmente nosso presidente da república, viu, seus abençoados, quero aqui mandar um grande abraço, nos assistindo, é claro, a Caso Modas, pensa numa loja bonita, maravilhosa, no centro de Birigui, quero cumprimentar a grande empresária Letícia, o maridão Eduardo, as mulheres querem se vestir bem, para uma balada, um casamento, aniversário, e até para o rodeio de Clementina, hoje, tem que passar na Caso Modas, em Birigui, São Paulo, sei que não dá 10 reais não, nem 10 reais, são 10 reais, em nome da Sul Metal, Fivellas, mais do que uma Fivellas, gente, é uma joia, não aceite imitações, somente original, Fivellas é Sul Metal, da grande empresária Doris, abençoada por Deus, o filho Rogério, todos os funcionários, você quer fazer uma Fivellas personalizada, você quer fazer aquelas medalhinhas, tá, coisas personalizadas para o seu cavalo de raça, gado de raça, os maiores circuitos de rodeio, todos os presenteios, os competidores em todos os cavalos, as meninas da prova 3 tambores, Tim Penny, Tim Louvre, Bulldog, todo mundo usando o Fivellas Sul Metal, acesse o Facebook, Instagram, é o site, é a Sul Metal Fivellas, a number one do Brasil, Sul Metal, termina nosso programa, fique em paz, fique em caluz, no coração do Senhor Jesus, e nunca se esqueça, pais e mães, a maior educação que você dá para o seu filho, é levando ele para a igreja, e falando o que Jesus Cristo nos ensinou aqui na terra, porque senão você vai, se você ainda vai ir para Deus, você vai perder seu filho e sua filha para o mundo, viu, sempre, esposas, orem pelos seus maridos, os maridos orem pelas suas esposas, porque sem Deus, não somos nada, absolutamente nada, galera, super beijo, belinho, papai te ama, papai Geraldo, ama e glória, toda a minha família, família sertaneja, hoje, Vaguinho e Mal, marcando presença, na onde? Na querida e abençoada Clementina, também tivemos em ouro, grande empresário, Jair Ribeiro da Bauau, e muito mais, fiquem agora, um dos maiores apresentadores do Brasil, nosso grande amigo, a fera, Ra, Raul Gil, criancinhas do meu Brasil, respeite o papai, estudei bastante, ó, pra vocês, ó, mwah, bye bye, Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim, Música,